Música Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã. Nós estamos começando o programa TV Câmara Recebe. É um programa em que nós recebemos convidados para que a gente possa contar histórias, falar sobre as coisas boas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E o programa de hoje é muito especial. Nós estamos recebendo alguém que é ator de teatro, de cinema, de televisão, diretor, tem uma trajetória de vida, mais de 60 filmes realizados. Ele chama-se Manfred Santana, talvez você não conheça por esse nome. Mas ao anunciar o nosso convidado muito especial, Dedé Santana. Um artista da nossa cultura, um artista que representa o humor do nosso país, alguém que tem uma história de vida e nos seus 86 anos está na cidade de Tupã a trabalho também e encontrou um espaço aí na sua agenda para que a gente possa falar um pouco da sua trajetória. Esse daqui é o palhaço coxicho, né? Que está acompanhando e que faz parte também dessa apresentação. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente mais um pouco. Dedé, é uma alegria recebê-lo aqui na nossa cidade. Você vem a trabalho, né? Trazendo um espetáculo. Fala pra gente. É, eu estou aqui com o circo, o Ilusão Circo, que é o Circo Dedé Santana. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu fui muito bem recebido aqui pela prefeitura em geral, né? Agora, meu pai sempre tinha um ditado que dizia a cultura de um povo se define pela maneira que recebe o circo na sua cidade. E é que eu fui muito bem recebido. Então, estou feliz da vida. Esse circo que você está trazendo tem várias atrações, vai permanecer durante um tempo na nossa cidade. E você vai estar presente, né? Eu vou estar presente. Nós começamos hoje, dia 27, né? Às 8 horas da noite. E amanhã nós temos duas sessões. E domingo tem três sessões. Que eu chamo o Mato Véia. Porque três sessões é pra matar o véia, né? Mas estou muito feliz aqui. E até agradecer ao Caio, prefeito, que nos deu toda a cobertura. O Jota, é Jota, Jota, né? Isso, Jota, Jota. Que se chama de Jota, 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 Jota. A recepção foi de primeira, né? Eu trago aí um espetáculo, depois de dois anos, dois anos e meio parado, né? Nós estamos recomeçando, mas o espetáculo está muito bonito. Eu tenho aí os números tradicionais, circenses, e tem uma parte infantil que é muito boa. Eu digo que ilusão, circo, é o circo da família brasileira, né? Você pode levar seus filhos, o adulto gosta pelos números tradicionais, circenses que nós temos. Estou com o melhor, é meu parente, eu fico meio canhado de falar, mas é o melhor palhaço do Brasil estar aí com a gente também. Todos os números nossos são escolhidos, né? Você começou no circo, né? É, eu nasci no circo. Eu entrei na cadeira a primeira vez no colo da minha mãe, quer dizer, tenho bastante tempo de profissão, né? E a carreira de circo durou um tempo, né? Durou bastante tempo, mas o meu sonho era ser piloto de avião e eu acabei sendo palhaço mesmo, não tenho saído. Para a sorte de todos nós, brasileiros, que podemos acompanhar o seu trabalho há tanto tempo. Agora, no circo você passou por várias coisas, né? Não foi só palhaço, né? Não, eu fiz vários números de circenses também, né? Meu pai uma vez chamou os irmãos e perguntou assim para o meu irmão, quantos números você faz? Meu irmão falou, faço dois. Para a minha mãe, quantos números faz? Um. E aí o meu pai perguntou para mim, quantos números você está fazendo? Eu falei, oito. Ele falou, oito? Eu falei, é. Ele falou, por que você não faz um só bom? Quem faz oito não faz oito. Aliás, a família toda, né? Você é de uma família de muitos irmãos, né? Sete irmãos. O pai colocou toda a família, então, para trabalhar no circo. É, meu pai era descendente de cigano. Ciganos que vieram lá da Ucrânia, onde está a guerra. Legal. Vieram lá, passaram para a Inglaterra, vieram para a Argentina e acabaram no Brasil. E a minha mãe era afrodescendente, né? Era contorcionista. Na época, ela foi considerada a maior contorcionista da América do Sul. E aí, do circo, como é que você... Eu tenho esse número aí no circo. Faz ainda esse número de contorcionismo? Eu tenho uma menina aí maravilhosa que faz muito bem. É uma forma de homenagear também. Sua mãe, então, de trazer a lembrança desses momentos. Exatamente. Mas o espetáculo está muito bem montado. Eu queria ter aqui, agradecer ao meu diretor, o Vander, a dele que monta o espetáculo. Ele que faz tudo. Na realidade, eu não faço nada. Quem faz tudo é ele, né? Agora, Dedé... Ele que escolhe a cidade, ele que monta o espetáculo. Monta o roteiro, tudo. É o Vander, ele é o homem da casa, é ele aí. Agora, por que o circo, né? A gente fala que em determinado momento da vida, a gente volta àquelas nossas origens, aquilo que nos diz muito na vida, né? Isso é o circo pra você? É, uma vez me fizeram uma pergunta, na televisão, perguntando o que eu gostava mais de fazer. Se era cinema, assim... A minha pergunta foi simples. Eu faço rádio, cinema, televisão, faço tudo quanto é tipo teatro e tudo, mas onde eu gosto de estar mesmo é no picadeiro no circo. É onde eu gosto de me apresentar, entendeu? Aquele contato direto com o público. Aquilo é importante, é bom. E sim, eu fiz de tudo. Eu trabalhei em drama, comédia. Porque antigamente, os circos antigamente eram assim. A primeira parte era o número de circunstâncias, a segunda parte era o espetáculo de teatro, né? Agora, tem uma história sua, né, Nuno? Bom, devem existir várias histórias, né? Mas do circo, uma vez que você sempre se pintava e uma vez você não estava pintado pra apresentar, pra participar. É porque eu fui trabalhar com... Aliás, a família do meu pai, nós fomos trabalhar com o circo do Arrelia, que era um circo quadrado, ele chamava de pavilhão. Era um circo quadrado. E, às sextas-feiras, o Arrelia, que foi o grande comediante paulista, por sinal, era advogado também, né? Ele, sexta-feira, ele fazia televisão. E ele escolheu a Mi pra substituir ele. Então, toda sexta-feira, eu fazia o lugar dele. Mas eu sempre reclamava com o meu irmão, né? Meu irmão Dino Santana. Ele fez vários filmes dos Trapalhões, ele foi assistente de direção dos Trapalhões na Globo. E eu perguntava pra ele, engraçado, eu faço as mesmas piadas que o Arrelia faz, e o público não ri tanto. E ele dizia, não, isso com o tempo você vai pegar, porque é um tempo de piada, é uma coisa... Ele tinha um tempo certo, né, o Arrelia. Era um grande palhaço, né? E aí, um dia, eu trabalhava numa fábrica, numa confecção em São Paulo, uma confecção em Ferrini. E eu saí muito atrasado, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e ia pro circo à noite. Aí eu saí correndo e tal, cheguei atrasado, me arrumei correndo, o horário lá era certinho, ele fazia questão... Era o Walter Seis, que é o Arrelia, ele fazia questão... Oito horas era oito horas, não era oito e um, nem um pras oito. Oito horas ele começava. E eu saí correndo, me arrumei e tal, e nesse dia fazendo um gadeiro, era tipo umas comédia e tal. E o público riu muito nesse dia. Eu falei, engraçado, né, pro meu irmão, o Dino? Falei, como o público riu hoje? Ele falou, você não esqueceu nada, não? Falei, o quê? Falei, você esqueceu de pintar a cara. Eu acho que eu fazia muita careta e o público não percebia as carentes. Aí eu recebi um prêmio, pela Gazeta Esportiva de São Paulo, eu recebi o prêmio de primeiro palhaço de cara limpa no Brasil, fui homenageado lá. Era uma família tradicional, família militar e tal. E reuniram todos os circos e fizeram uma homenagem pra mim como o primeiro palhaço de cara limpa no Brasil. Interessante. E daí pra televisão, como é que foi essa migração? Você deve ter passado por rádio, por outros momentos. Aí eu fui pro Rio, passei fome, dormi na praia, foi bem difícil aí conseguir entrar no teatro, entendeu? Aí um cara me viu no teatro, chamava-se Arnon Rodrigues, ele escrevia pro Chico Anísio, né? Ele me viu no teatro, vocês vão me levar pra televisão e foi ele que me levou pra televisão. E você já começou direto trabalhando? Já fazendo humor, né? E um dia ele falou comigo, olha, tem um rapaz aí que veio do Ceará e ele não tá funcionando bem. E ele é um bom comediante. Mas aí a direção foi falar com ele, pra ele mudar e tal. Ele falou, não, é que eu tô acostumado a trabalhar com um colega do lado. Ele tinha um colega que trabalhava com ele, que era lá no Ceará. Aí o Arnon falou, bom, eu acho que eu tenho esse cara pra trabalhar com você. E o Arnon me apresentou o Didi. E aí que formou a dupla dele. Porque quando eu conheci ele, eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já era o Didi. Então você já era o Didi e o Dedé. Vocês trabalharam antes dos Trapalhões, então? É, isso foi. Junto, bem? Não, os Trapalhões foi uma coisa que veio, acho que oito, nove anos depois. Nós começamos com uma dupla, Dedé e Didi, e temos oito filmes. Inclusive, um filme de grande bilheteria. Que é o Robin Hood, Ilha do Tesouro. Foram os filmes que foram muito bem no cinema. E como é que surgiu os Trapalhões? Porque é uma coisa que a gente fica, assim, sempre quando tem o humor, a comédia, a gente vem em dupla, né? Desde o Oscarito, aí a gente passa por outros. A gente tinha o Gordo Magro, depois os Três Patetas, que é da televisão. Mas vocês formaram logo um quarteto, né? Como é que foi isso? Surgiu organicamente? Foi meio sem querer. Primeiro que teve os adoráveis Trapalhões na TV Excelsior, que era Wanderlei Cadouzo, tinha o Ivan Cury e tal. Ali, na realidade, eram cinco. Comigo eram cinco, que era Dedé, Didi, Wanderlei Cadouzo, Ted Boimarino, Ivan Cury e tal. Aí o programa acabou, lá na TV Excelsior, nós fomos parar na Record. E na Record, nós entramos com o nome dos Insociáveis. E o pessoal só chamava a gente de Trapalhões, Trapalhões. Aí acabou que a gente voltou a botar o nome dos Trapalhões. E os Trapalhões é uma criação do Wilton Franco, que era o grande diretor na época, né? Povo na TV, aquela coisa. Ele é que criou os Trapalhões, o título e tudo. E como é que foi? A entrada de todos os integrantes? Aí nós começamos a ganhar da Globo. Dedé e Didi começou a ganhar da Globo, com os Insociáveis. Aí falamos, vamos botar mais um. Aí, para botar mais um, como todo filme que vinha hoje, tem que falar afrodescendente. Eu vi aqui todo filme, seriado que vinha um afrodescendente fazia sucesso. Aí eu falei com o Renato, falei, Renato, vamos botar um negão aí. Hoje, se falar negão, está arriscado, né? E ele falou, você conhece algum? Eu falei, eu conheço. O Mussu, que tinha sido, quem me apresentou o Mussu foi o Jair Rodrigues, que tinha me apresentado o Mussu e tal. Aí o Mussu não queria, ele falou, eu não sou comediante, eu sou tocador de recorde. Era sambista, né? As originais do samba. Era o original de samba. Mas eu acabei convencendo ele. E ele, com o terceiro programa, ele tomou conta. E um dia, o Didi me aparece lá, com baixinho, careca, com uma voz bonita. E era o Zacarias. Era o Maurinho. E aí começou todo esse... Aí quem trouxe o Maurinho foi o Didi. E eu trouxe o Mussu, aí fechou. Deu certo. Dedé, quando a gente assiste os Trapalhões, a gente vê que vocês, a impressão que nos passa é de muita liberdade na criação, né? Você falou até de algo que a gente vai comentar um pouco do humor atual, mas nesse momento a gente vê que existe o improviso, a criação. Como é que era, né? Essa ligação de vocês. Nós tínhamos um roteiro, né? Mas aí no meio a gente... O Mussu era o rei da improvisação. Ele saia muito fora. O meu papel ali não era fazer graça. Eu não estava ali para fazer piada graça. Eu estava ali para sustentar eles, segurar eles. E eu passava uma pétala, porque eles improvisavam muito e eu tinha que buscar eles para o roteiro. Buscar eles para o roteiro. Você trazia de volta eles. Toda hora eu trazia eles para o roteiro de volta. E eu acho que isso deu certo. E eu me orgulho de dizer que eu levei o humor circense para a televisão. Porque antigamente o humor era muito radiofônico. Os atores eram muito parados. Vinha da escola do rádio, né? Levaram o rádio para a TV. Vocês criaram algo. Aí eu levei esse humor de tapa na cara, cair no chão, escorregar, levar bolo, essa coisa toda que eu trouxe do circo. Meu pai foi palhaço de circo. Meu tio, meu avô foi palhaço de circo. Agora você tem mais de 60 filmes, né? Atuando, dirigindo. Em 65. 65. 65, com os dois que eu terminei agora. E coisas recentes também, né? É, fico cansado só de pensar. E você atuava como... Era diretor, participava? É, eu... Todo mundo fala, como é que você ainda foi diretor? Eu trabalhei num lugar em São Paulo que se chamava o Dilfo no Brasil. Ali eu aprendi de montar, porque você aprende a dirigir cinema mesmo, é na montagem. É editando. Hoje é edição. Antigamente era montagem. A gente montava... Eu fui dublador, trabalhei com dublador, fiz ruído de sala, que é uma coisa que você olha na tela e faz barulho aqui. Sonoplastia toda ali. Sonoplastia, é. E eu fiz um pouco de cada coisa. Mas na montagem eu aprendi muito a dirigir. Eu tive um professor muito bom que era o... o cara que dirigiu o vigilante rodoviário. Ari Fernandes. Ele foi o meu professor mesmo. Eu ia para a casa dele de manhã e ele tinha esse prazer de me ensinar. Olha, aqui é direita, aqui é esquerda. Você entra aqui, não pode sair por aqui. E depois, mais tarde, eu fui trabalhar com um artesão do cinema nacional. Era um cara fora de série que era o J. Betanco, que fez a maioria dos filmes, dos Trapalhões de Sucesso. Agora, vocês... com eles que eu aprendi muito, né? Até que uma hora eu estava nos Estados Unidos, o diretor ficou doente e o Renato mandou me chamar e falou, rapaz, tem uma bomba para você aí, Dede. Falou, o que é? O diretor está doente e você vai dirigir aqui nos Estados Unidos. Ele falou, mas aqui, cara, eu não falo inglês. Ele falou, não, tem tradutor para você e tal. Foi a minha primeira direção duro, assim, foi no Saltimbanco, estrapalhou isso, toda a parte americana. Um dos mais famosos são as maiores bilheterias, né? Foi o filme marca dos Trapalhões. Entre as maiores, até é bom falar isso, entre as dez maiores bilheterias do cinema, metade são filmes dos Trapalhões. Trapalhões, a molecada gostava. E você está produzindo ainda, né? Você está com filmes agora e tem projetos também. Tem dois filmes e tem um projeto agora com o Didi, que está para sair aí, assumindo a idade, os dois já assumindo a idade. A história é lindíssima. Você sempre fez humor ou você tem algum outro estilo que você trabalhou também? É, circo, sabe como é que é? Circo, você é pau para toda obra. Uma hora você é palhaço, outra hora você é uma ator dramática. Mas eu fiz o teatro agora, eu esperava um dia ganhar um prêmio de cinema. Ou por quantidade de filme que eu fiz, e eu nunca ganhei nada de cinema. Aí me convidaram para fazer uma peça palhaço. Eu falei, vou fazer a peça, eu topei tudo e depois eu vi que era um drama pesado. Eu fiquei apavorado, falei, não queria fazer mais. Aí o diretor falou, agora não tem mais jeito. Foi um desafio também. É, já fechei com o Banco do Brasil e teu nome está lá e aí eu tive que fazer. Acabou que eu ganhei Combinador da Cultura em Brasília e ganhei o Prêmio Aplausos em São Paulo. Porque eu não esperava nunca ganhar um prêmio de teatro. Não tinha muito a ver com o que eu fazia. Dedé, quando você começou na televisão, você disse que vocês trouxeram o humor da televisão mesmo, porque o que vinha era do rádio. Até esclanizio, trazia aquilo do rádio, outros, e vocês criaram. Eu dei sorte porque eu peguei um companheiro que era muito corajoso, o Didi. Eu dizia para ele, se atira de cabeça, ele se atirava. A química foi imediata? Foi imediata. Foi de cara. Eu falava, escorrega por cima da mesa, ele ia, ele tinha coragem. Porque a gente assiste, a gente percebe que tem um pouquinho com o Mussum com o Zacarias, mas sempre ele está te procurando ali para alguma coisa. É, porque é uma dupla, né? A gente se conhecia no olhar, de olhar um para o outro, a gente sabia. Eu olhava, vamos dizer, para o microfone, ele sabia que eu queria fazer uma piada em cima do microfone. E acabou que, depois que faleceu o Mussum com o Zacarias, nós fomos convidados para Portugal e ficamos quatro anos. Ficaram uma temporada lá, né? Três anos e meio em primeiro lugar de audiência na SIC em Portugal, era Dedé e Didi, os Trapalhões em Portugal. Agora eu lembro de você também no Criança e Esperança, em outros momentos, né? Participando muito também, né? Porque a gente lembra do personagem do Dedé, que eu acho que deve ser a sua marca maior, mas tem muita coisa, né? Rapaz, eu agradeço muito a Deus ter pertencido a esse grupo maravilhoso. Eu era tão fã dos caras que eu não me considerava nenhum dos Trapalhões. Porque eu sempre fui fã do Zacarias, que era um ator maravilhoso, um Mussum, improvisador tremendo. E eu achava muita graça no Didi, até fora de cena. Então, esse senso de humor, ele perde, porque muitos têm o humor no trabalho, mas depois não, né? Ele é meio acanhado. Se ele não conhece as pessoas aqui, ele fica muito sério num cantinho e tal. Agora, quando ele conhece todo mundo, ele é um brincalhão. Ele sacaneia, você está gravando aí, quando você vê, tem um cara puxando tua calça aqui embaixo, ele sacaneia, você não podia se mexer. É isso que vocês levavam também para a gravação, né? Algumas coisas a gente fazia. Ele improvisava muito também, né? Eu me lembro que nós fomos fazer uma cena que consertava uma banheira. E os contra-rega deram uns aparelhos para eles. Não, entra com isso aqui, que é de mergulho e tal. E nós entramos, de repente, estou consertando a pia aqui, ele vira para o Mussum e fala assim, Mussum, o seu pé cresceu. Eu não estava entendendo o que era. Aí, quando eu olhei, rapaz, ele estava com o pé de pato desse tamanho, eu comecei a rir. Aí, tudo mais pode. eles botaram nos melhores momentos lá, mas eu ri muito, rapaz. O Mussum com o pé desse tamanho. Como é que você vê hoje o humor com as redes sociais, com o que você falou aqui, do politicamente correto, com todas essas mudanças? Eu acho que eu tenho uma coisa simples para falar disso. O politicamente correto, o amor das suas comediantes. Comediante até o palhaço de circo hoje não pode fazer nada, rapaz. qualquer coisa que faça. Tinha mesmo que a gente pegava um revólver de brinquedo e não sei o quê. Hoje o pessoal reclama, né? Então ficou muito difícil. Você acha que os trapalhões, esse sucesso mundial... Hoje eu não faria. Hoje muita coisa faria. Eu tinha uma cena que eu dizia, estou procurando um macaco. Cadê o macaco? Era o mecânico. Eu ia embaixo do carro, o macaco saia, o Mussum saia e falava, toma, macaco é tua mãe. Hoje muita coisa não... É, o politicamente correto. E a linguagem muda também, né? É, e brincava muito com gay, né? Poxa, ninguém queria debochar dos gays. Com o público, né? Hoje já tem que ter um certo cuidado, né? Eu sempre fazia o tipo gay, eu era gay do pessoal. Até gostava daquela brincadeira. Olha o dedé camufla, o dedé escorrega, não sei o quê. Eu gostava daquilo. Você assiste teatro, televisão, cinema? O que você gosta de assistir que te inspira, assim? Hoje, eu gosto de seriado, os seriados que vêm da Espanha, são muito bons. Os seriados espanhóis. Os espanhóis são muito bons, rapaz. Muito bons. E eu vi um mexicano aí também, será que é propaganda? Pode falar à vontade. A Rainha do Tráfico também. Assistir uma parte. É bem longo, mas o trabalho deles é sensacional, a ação, está tudo muito bem feito. Os seriados hoje estão muito bem feitos. E é tudo uma garotada nova que está fazendo, viu? Tudo bem. O dedé, hoje você falou da garotada nova, hoje os artistas, antes você tinha que ter todo um percurso, rádio, televisão. Hoje a pessoa, ela tendo um talento, ou é fazendo algo... Não é difícil, hoje não. Ela põe na internet. Como é que você acha que isso chega? É difícil. Como é que você entende isso, né? Não, mas hoje você, para fazer um seriado, entrar, eles estão exigindo um curso, né? É, né? Um preparo todo, né? Isso que eu estou achando difícil também para os artistas de hoje, porque forma de ator e atriz por ano estão se formando aí quatro mil, cinco mil por ano. Não tem onde botar tanta gente, né? Nós não temos campo para botar tanta gente. E você falou uma coisa assim que é importante, a formação, né? Porque até na nossa área no jornalismo, muitas pessoas... É uma coisa que ninguém tira, né? Tem que ter talento. Talento. Eu podia citar Mil aqui que vira artista técnico, mas não tem talento, né? Não tem aquele talento. E tem uns que já nascem... Já é nato, já. Já é nato. Eu vi um rapaz aí que eu fiquei muito admirado com o trabalho dele. Ele fez a vida do... do Erasmo Carlos no cinema e depois eu fui ver ele na televisão. O cara é de um talento, assim, fora de série. É um garoto novo aí. Ele fez no cinema, ele fez Minha Fama de Mal e ele está fazendo na televisão um personagem, mas é sensacional. Dedé, a gente fazendo uma pesquisa aqui, nós vimos também que você teve a participação em vários programas, né? O Chico Anís, na questão do Zorro Total. É, sim, sim. A questão da Praça é Nossa, que é um sucesso até hoje, né? O formato, né? Começou lá com o senhor Manuel da Nobre, que passou para o filho dele. Você também... Eu participei com o Didi na Praça. Foi quando o diretor da televisão chamou a gente e a gente falou, estamos na rua. Aí ele falou, o que vocês estão fazendo aí no programa dos outros? É, trabalhando. Eu falei, não, não, vocês têm que ter o programa de vocês. Foi quando surgiu os insociáveis. E depois de voltar a ser os trabalhões. E você tem uma história interessante que eu ouvi, até foi num programa do Ratinho que você foi recentemente, que você conseguiu, né, por meio do Carlos Alberto, um espaço para participar do programa. Foi, foi. Da Praça Nossa. É porque a praça estava lotada, não tinha lugar para mais ninguém. E o Didi, ele estava lá. E eu, como tinha um contrato na televisão, não pude sair junto com ele, ele não quis ficar. Ele quis sair. Aí eu só saí dois, três meses depois. Aí o Renato queria trabalhar comigo, eu queria trabalhar com ele, mas não podia. Aí o Carlos Alberto chegava para o pai dele e dizia que tinha prova na faculdade. E pedia para mim entrar no lugar dele. Então o Carlos Alberto foi o responsável pela volta do Didi Dedé. Nós fizemos o nosso primeiro filme que chama A Pedra do Tesouro. O meu filho outro dia me mostrou na internet e falou olha esses caras aqui. Eu olhei e falei pô, esses caras são engraçados. Ele falou é você e o Renato. Eu nem me conheci. E sabe, vocês acompanham. O filme chamado A Pedra do Tesouro era um filme de dez minutos. Hoje nós temos Os Trapalhões o tempo todo na internet, no YouTube. O Glaucio que você conheceu lá da Band que trabalha com a gente aqui também. Vez ou outra a gente pega ele lá assistindo Os Trapalhões dando risada acompanhando. Vocês são muito vistos ainda. Graças a Deus por isso. E o pessoal vai muito no circo lá mas para me ver mesmo. Eu vou lá e eles querem me conhecer ver de perto e tal. Você falou que o seu sonho com mais de 60 filmes 65 era ganhar um prêmio ou pela obra ou por reconhecimento você foi premiado agora no teatro. O que você busca ainda? O que falta para você como um artista tão reconhecido internacionalmente? Eu tenho agora pretensão de fazer esse filme tem um filme que eu tenho um sonho de fazer não vou falar para você o que é agora não dá nenhum spoiler que hoje é spoiler já está em andamento e eles pediram para mim não falar nada mas é o meu sonho É no mesmo segmento ou você trabalha? No mesmo segmento mas seria o último filme que eu queria fazer. Vamos ver se você aguenta até lá já estão começando a produção Você está viajando você está atuando você está participando tem uma agenda repleta E eu faço agora lá em Balneário Camboriú eu vou fazer uma imitação do Marlon Brando no Poderoso Chefão Ah é você trabalhou com o Beto Carreira falando nisso Eu conheci ele com 14, 15 anos de idade Você vai fazer uma imitação do Marlon Brando? É no filme eu vou fazer o Marlon Brando o papel do Marlon Brando de semana é o Poderoso Chefão uma imitação dele Dedé nós estamos chegando ao final do nosso programa Ainda bem Eu queria Estou cansado Você já está com fome já está querendo Eu queria agradecer a sua vinda Estou em tempo de comer nas calças E dizer que é uma alegria para a gente recebê-lo aqui em Tupã Você que está presente na vida de tantas e tantas pessoas durante tanto tempo e hoje traz a alegria do circo para os mais jovens para as crianças que você tenha sempre muita saúde disposição e que continue essa carreira tão vitoriosa que a gente acompanha Rapaz uma aí se você outro dia me perguntaram você se arrepende de alguma coisa na vida eu hoje eu lancei um livro aí que chama Eu e Meus Amigos Trapalhões até eu tenho ele lá no circo até a pessoa que adquire o livro eu faço autografar tirar uma foto mas hoje eu penso assim se eu me arrependo de alguma coisa na vida foi de não ter lido mais então eu vou pedir às crianças para ler livro é muito bom você tem que ler ler muito é ótimo minha filha chega a ler três livros por mês sabe e aí eu aprendi muito com ela com a minha filha ela é atriz também Yasmin Santana ela já está atuando quantos anos ela tem? me deu agora o terceiro ou quarto filme ela faz uma peça que chama Violetas na Janela com a Ana Rosa que é Guinness Book de novela no Brasil né e ela eu aprendi com ela que a gente tem que ler muito né agora depois de velho eu aprendi isso então peço a garotada aí vamos se interessar sai um pouquinho da internet vai ler ler livro é muito bom né muito bom Dedé obrigado pela sua vida eu que agradeço sucesso parabéns com o circo Tupan tem uma história um dia se você tiver oportunidade do circo aqui na nossa cidade uma história grandiosa de famílias de comunicação que começaram com o circo também então é uma alegria recebê-lo aqui na nossa cidade muito obrigado esse carinho todo que você recebe obrigado por ter me recebido aqui né em reconhecimento a tudo que você é a primeira vez que eu faço na TV assim que legal ficamos contentes então você tem a oportunidade de outra vez obrigado pela sua vinda valeu beijo e obrigado a você de casa que nos acompanha hoje nós tivemos alegria a honra de receber o Dedé Santana um dos artistas da área do humor da área do entretenimento reconhecido no Brasil no exterior e que continua desenvolvendo o seu trabalho e além disso ampliando as suas áreas de atuação agora com o circo também inclusive ele trouxe o palhaço o Cuxicho cadê? vem cá pra gente encerrar cadê o Cuxicho? vem cá pra ficar do nosso lado aqui pra gente fazer um um encerramento aqui vê se ele tem uma mensagem aqui pra gente também pra gente encerrar ó o Dedé vamos lá com o Cuxicho tudo bem? seja bem-vindo a Tupan tudo bem? muito obrigado eu queria convidar todo mundo pra vir assistir o Dedé que o Dedé vai estar este final de semana no circo em todas as sessões hoje dia 27 estreia do circo às 8 da noite com a participação do Dedé sábado dois espetáculos às 6 da noite e às 8 da noite também com o Dedé no domingo três espetáculos faz um convite ali pra quem está ali te acompanhando venha ver o nosso espetáculo porque se você não vim só você não veio obrigado parabéns obrigado mais uma vez a todos encerramos aqui Dedé Santana o palhaço Cuxicho e você de casa que nos acompanha por meio da TV Câmara de Tupan TV Câmara é uma TV a serviço da população obrigado a todos pela participação por acompanhar o nosso programa o nosso programa Estimado